Olá, meu nome é Raul Almeida. Vou-vos mostrar aqui um pouco do meu trabalho que estou a desenvolver no âmbito da minha tese de mestrada no JEP, aqui da Universidade de Minho. Estou a fazer um equipamento para reduzir o problema de qualidade de energia elétrica na corrente. Então, aqui na imagem, temos que ver aqui um interface desenvolvido em que aqui a vermelha é corrente, ela via-se a sinusoidal e está em fase com o sinal azul que é a tensão de rede. Então, quando eu ligo o filtro podem-se ver aqui também no osciloscópio que ele fica, a corrente fica sinusoidal em fase com a tensão que é o sinal azul. Por fim, podem ver aqui o equipamento que foi desenvolvido. Ele foi feito de forma a ser compacto e pequeno e leve. Bom dia, o meu nome é Pedro Carvalho e vou fazer uma breve descrição do meu trabalho de mestrado. Foi desenvolvido aqui no Laboratório de Eletrónica de Potência e Energia da Universidade de Minho. Basicamente, o meu trabalho consiste no desenvolvimento de eletrónica de potência para aplicação direta a sistemas de fulares fotovoltaicos cujo objetivo do meu trabalho é a implementação de um conversor de potência de baixas, de pequenas dimensões e que possa ser aplicado diretamente ao módulo fotovoltaico com o objetivo de extrair a sua máxima potência para diferentes condições de radiação e temperatura. Aqui podem ver o ar do ar desenvolvido. Podem notar que é bastante compacto e também foi tido em consideração o seu custo que é bastante baixo. Aqui são apresentadas as fórmulas de Iona que permitem validar o funcionamento do conversor. Olá, eu sou o Jorge Carvalho. O objetivo da minha dissertação é fazer um controlador para um motor eléctrico. Posteriormente, será colocado num carro eléctrico. O motor é este, a eletrónica potência está aqui e a parte de controlo está deste lado. Eu tenho aqui um dispositivo que simula um acelerador neste momento, mas que posteriormente será trocado para o acelerador real que existe num carro. Vou acelerar agora e vamos ver que o motor começa a acelerar até ao máximo e agora vou desacelerar. Obrigado. Olá, meu nome é Simão Almeida. O meu projeto de dissertação consiste no desenvolvimento do rejecstander para o veículo elétrico. Para quem não está formalizado com o tema, o rejecstander é um sistema capaz de aumentar a autonomia de um veículo elétrico. É realmente constituído por um motor de combustão, um gerador elétrico e um combustor de potência. Este elemento encontra-se na interior da viatura e entra o funcionamento com o intuito de carregar o sistema de baterias e despolarizar a potência ao veículo. Aqui podem ver o combustor de potência ao veículo e todo o sistema de minuição e controle. Nesta fase, o motor de combustão foi substituído por este motor de indução que se contra-acopilado a este gerador elétrico. Agora vou colocar a receba o funcionamento.